Muito bem pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da Dunk e no vídeo de hoje eu vou te ensinar Python. Pois é, eu trouxe vídeo de Node, PHP, estou trazendo de Python, vou continuar trazendo tutoriais de programação de tudo que eu sei hoje que eu posso te ajudar. No próximo talvez mobile, blockchain, jogos, coloca aqui nos comentários o que você quer ver, quem sabe até um tutorial de inteligência artificial colocando a mão na massa. Tudo vai depender de vocês, mas o like e a inscrição ajuda, porque só 20% que vê os vídeos é inscrito no canal, então não custa nada aí, se inscreve, deixa o like. Antes da gente ir para o vídeo eu tenho algumas coisas para te recomendar, caso você queira levar todos os cursos da Dunk Code em uma tacada só, plano vitalício. Desde 2021 aí no mercado, constantemente atualizado, garante a vaga uma vez e você recebe todos os cursos, continua recebendo para sempre. Ou se você quer levar os aplicativos do Dunk AI Labs, você pode também adquirir o Hub ou assinar ele separadamente. O Hub é bacana porque é uma oferta que você consegue levar tudo de uma vez só e obviamente que é temporário, ok? E a gente tem também o pacote Full Stack ou se você quiser usar o nosso próprio GPT que utilizamos internamente dentro do Dunk Code AI, você pode, o link está, todos os links na descrição, você decide o que você quer, beleza? Sem mais delongas, bora para a tela e colocar a mão na massa e aprender Python. Bom pessoal, vamos começar, eu estou na minha área de trabalho, eu já vou criar uma pastinha chamada de new folder, eu vou chamar de aula Python canal, ok? A gente vai abrir com VS Code e aqui no meu VS Code a gente já vai criar um arquivo chamado de index.py, ok? Eu vou explicar para vocês o que significa cada coisa e a gente vai utilizar o terminal, ok? Então eu vou colocar aqui new terminal, certo? E a gente vai começar a colocar a mão na massa. Então a gente tem que usar o terminal aqui para o Python porque a gente tem que instalar pacotes, é como se fosse um Node.js, mas aqui a gente consegue operar de uma forma melhor, tá? Então se você não tem Python instalado, você pode simplesmente vir no site do Python, você pode jogar simplesmente Python no Google e vai abrir aqui o site oficial. Então não tem muito segredo, tanto para Windows, Mac, Linux, qualquer que for, você vai em downloads, faça o download aqui, automaticamente detecta o seu sistema operacional. Caso não detecte, você pode escolher aqui entre um e outro. Você coloca para fazer o download, vai fazer o download, é extremamente leve e assim que terminar você executa a instalação. Sem segredo, se você tiver algum problema, coloca nos comentários, ok? Beleza, deixa eu fechar algumas janelas que eu estou aqui aberta e eu só vou ficar com o GPT-32K que eu sempre gosto de ter alguma inteligência artificial, no caso hoje a gente usa a nossa própria, para nos guiar caso tenha alguma dúvida. Enfim, hoje eu programo só com o AI do meu lado, tá? Claro, sabendo usar AI, como a gente tem um contexto de 32K aqui, é muito bom, não que a gente vai usar nessa aula, mas enfim. Então, beleza, aqui quando a gente cria um index.py, py é o formato oficial do Python, ok? Então, logo de cara, se eu quiser dar um olá mundo, eu coloco um print, olá mundo, ok? E para executar o nosso código, eu posso dar um play aqui, ok? Porque o VS Code automaticamente vem com essa extensão, ou eu vou executar o comando python, que depois que você instala, é adicionado no sistema, e vou colocar um index.py. Então, deu olá mundo e é assim que você dá um hello world. Algumas coisas para anotar aqui, primeiro que não tem ponto e vírgula no Python, tá? Não existe chaves, vocês vão estranhar um pouco se você quer começar a programar com Python, você já vai entender por que. Você vai estranhar se você vende uma linguagem e está vindo para o Python, tá? Se não, se você está começando do zero, enfim, serve também. Então, aqui uma coisa legal para a gente já começar a fazer e para você entender é o seguinte, outra coisa aqui, tem como criar um ambiente virtual para cada projeto nosso. Esse ambiente virtual basicamente isola tudo que tem de Python no nosso sistema e cria basicamente um Python só para o nosso projeto. É uma forma interessante de trabalhar, mas a maior parte das vezes eu gosto de trabalhar com Python global, ok? Então, quando a gente trabalha com Python e a gente instala um pacote, ele pode vir global, ou se você está trabalhando com um ambiente local, que é, por exemplo, um projeto de Node.js, que fica aquela pasta Node.modules, instalaria aqui. Isso eu já mostrei no canal outras vezes, enfim, nos cursos, mas aqui a gente vai fazer de forma global, porque é mais tranquilo e eu gosto assim também, ok? Então, é assim que a gente dá um olá mundo. Agora a gente vai ver uma... Eu já vou importar aqui umas coisas, até para você entender qual é o comando do Python para importar. E o comando se chama pip, ok? E a gente vai usar pipe, né? Pipe, no caso. E eu já estava vendo aqui uma coisa, que é o seguinte. Aqui não está com highlight, não sei exatamente por que o highlight do código, mas basicamente a gente vai trabalhar já com requests, tá? Então, eu já quero te mostrar pip install requests. Isso daqui é como se fosse o composer do PHP, o NPM do Node, tá? Então, para Python é pip. Pip install requests. Isso porque a gente vai fazer umas coisas mais avançadas na aula de hoje, como fazer requisição para outros sites, etc. Aí vai instalar e instala de forma global, ok? Então, por exemplo, se eu quiser importar aqui em cima algum pacote, tem duas coisas que eu estou importando aqui. Primeiro requests e depois JSON, que é basicamente porque a gente vai fazer requisições para o My API no decorrer aqui dessa aula, tá? Então, olha só. A primeira coisa que a gente quer aprender a fazer com Python é declarar variáveis. E tem muitas formas de fazer isso. O Python é uma linguagem extremamente fácil. Porém, é aquela coisa com PHP. Tem que tomar cuidado para o seu código não ficar bagunçado. Então, a gente consegue fazer tudo hoje com Python, ok? É muito além de Node.js também. A gente consegue fazer coisas assim absurdas. E o Python está muito em alta, cada vez mais devido à inteligência artificial. Porque as maiores bibliotecas e o próprio Python, ele é meio que perfeito para isso. Por isso que é interessante aprender Python agora, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu quero te mostrar é variáveis. Então, se eu quiser declarar uma variável, o nome aqui é Guilherme, ok? Se eu quiser declarar idade, é desse jeito aqui, colocando um número inteiro. Aí a gente tem aqui uma string, beleza? Agora, se eu quiser comentar, comentar é quando a gente não quer que leia o código quando estiver executando. É assim, né? Diferente de outras linguagens de programação que usa barra no Python, a gente utiliza jogo da velha. E outra coisa legal que você também deve querer fazer é se eu tiver, por exemplo, um texto aqui. E se eu quebrar a linha desse jeito, vai dar erro. Então, no JavaScript a gente utilizaria template strings. Aqui eu vou colocar três assim, ok? Três aqui embaixo. E eu posso colocar strings e quebrar a linha normalmente. Isso daqui é muito útil quando a gente quer realmente declarar alguma coisa maior e não precisar ficar quebrando linha, colocando desse jeito aqui. Então, a gente utiliza dessa forma aqui. Que também serve como comentários, só que eu não vou chegar a ver aqui na aula. Então, se eu der um python, index.py, novamente, você pode instalar a extensão e rodar aqui o arquivo. Enfim, mais fácil. Eu estou mostrando aqui desse jeito para vocês entenderem. Porque isso daqui que eu estou executando no terminal, eu poderia simplesmente também executar por aqui, caso eu quisesse. Está instalado o meu sistema. Eu vou sair. Beleza? Desse jeito aqui. Então, uma coisa bem bacana que a gente consegue fazer com o Python é criar programas que, por exemplo, com o Node.js já não é tão simples assim de fazer. Porque o Python, novamente, ele é para web, desktop. Dá até para fazer mobile. Python hoje é pau para toda obra. Então, por exemplo, se a gente quiser criar um programa simples para ler a próxima linha do que a gente vai escrever, a gente consegue fazer simplesmente assim. É fácil que é. Por exemplo, eu posso vir aqui e dizer que o meu texto agora, porque eu posso mudar uma variável, afinal é uma variável. Eu vou dar um input e eu vou dizer qual o seu nome. Desse jeito aqui. Depois eu vou dar um print em texto. Isso aqui com o Node.js, porra, não tem como fazer. E olha que eu já tentei várias vezes. Isso tem através de gambiarra. Porque o Python, ele literalmente está rodando o seu sistema. É uma linguagem, assim, vamos dizer, como se fosse o Java. Faz tudo o que o Java faz, só que de uma forma muito mais simples e mais leve. Por isso que tem tanto hoje... Por isso que Python é a linguagem mais popular do mundo hoje, devido às facilidades e como ele é poderoso. Hoje é Python Java e depois JavaScript, se eu não me engano. Eu conheço as linguagens.index.py. Qual o seu nome? Ele não vai até o final do meu programa enquanto eu não der o meu input aqui. Eu vou dizer que é gui. E aí dá o meu print no texto que eu defini como gui. Agora aqui a gente já consegue começar a validar algumas coisas. Primeiro que vai ter quebra de linha depois. É assim que você quebra a linha. E agora eu vou dizer se... Agora o if, ok? O famoso if do Python. Não existe parênteses. Não é assim. Não existe chaves. Então a gente simplesmente iria fazer assim, ó. Texto igual... Caso meu texto seja igual a gui. Agora seria assim, né? No tradicional se você já programou antes. Aqui é dois pontos. E agora entra a questão de indencação. Ok? Indent que a gente chama. Se eu deixar assim vai dar erro. Então como é que o Python detecta quando... Porque a gente não usa chaves. Eu não posso colocar em chaves. Como é que ele sabe o que faz parte desse if? Eu preciso dar um tab desse jeito aqui. E aí eu vou dizer simplesmente print. Ok? Vamos dar sequência. Perceba que se eu não fizer isso e deixar assim, o VS Code de forma nativa ele já tem interpretador de Python. Ele sabe que eu preciso fazer isso. Ok? Se eu executar o meu código assim, vamos ver o erro que vai dar. Index.py. Indentation.error. E aponta exatamente onde é que tá. Por isso que a gente precisa dar um tab. Ah, e se eu quisesse dar um if dentro de um if? Como é que eu faria? Eu vou dizer if texto igual a João. Eu dou outro tab. E é assim que a gente vai fazendo como se fosse chaves. Ok? Demora um pouco pra acostumar, mas é muito simples depois que você entende. Então aqui é... Se eu colocar gui... Ok? Vamos dar sequência. Else. Eu posso dar um else também. Tá? Ou eu poderia simplesmente dar um elif. Ok? E o elif seria texto igual a João. Então isso daqui é como se fosse o else if. Então eu posso fazer quantos eu quiser. Eu vou dar um print. E aí eu vou dizer... Vamos dar sequência 2. Então vamos só dar aqui um Python.index.py. E eu vou dizer João. Vamos dar sequência 2. Porque entrou nessa condição aqui. E aí dá o meu texto. Que foi o que eu coloquei ali. Legal, né? Então é assim que você trabalha com condições no Python. Beleza? Agora arrays. Arrays. Listas. Tuplas. Tem várias só onde declarar arrays aqui. Listas também. A forma mais simples... Eu prefiro fazer como eu faço no PHP. Então eu poderia simplesmente vir aqui. E por exemplo, abrir aqui desse jeito. Eu poderia daí fazer assim. É... Gui. João. Ok? E aí o meu texto no índice 0 vai dar gui. Se eu colocar no índice 1 vai dar João. Porém eu também posso colocar arrays dentro de arrays. Então eu poderia fazer 1, 2. E aqui vai ser gui. João. Então eu poderia acessar no array 0. No índice 1. É para ele me dar 2. Eu estou entrando aqui. Ok? Só para mostrar para vocês. Index.py. Só tinha faltado colocar uma vírgula ali. Então eu só estava fazendo os testes aqui. Eu tinha esquecido de colocar a vírgula. Agora deixa eu colocar aqui. Um python index.py. E como você pode perceber 2. É que tinha dado um erro ali. Eu tinha esquecido de colocar a vírgula aqui. Então arrays multidimensionais. E eu posso fazer isso aqui também. Ou caso eu queira. Eu poderia simplesmente fazer que o meu gui. Que tem aqui. Ele poderia na verdade ser um nome. Que é igual a gui. Então se eu quisesse dar no índice 1. E eu quero chamar o nome. Ok? Índice 1. E aqui seria no 0. E eu vou chamar o meu nome. Então de uma certa forma. Python. Diz. Vai. Chamando o nome. Só observe que eu coloquei aqui. Entre string. Desse jeito aqui. E na verdade se torna quase um array tridimensional. Só que no caso ele é multidimensional. Eu só estou chamando a chave nome. De uma certa forma seria um array tridimensional. Então é assim que você trabalha com listas. Arrays. Tem diversas formas de fazer. Mas essa daqui é a mais fácil. Eu queria mostrar todas as possibilidades aqui com vocês. Agora. Laços de repetição. Tem bastante formas de fazer. Ok? Então a mais comum. Que eu acho fácil para vocês conhecerem. É o for. Daí eu poderia fazer assim. Ó. E. Em. Desse jeito aqui. Eu vou dar um print. E. Vamos ver o que acontece. Python. Index. .py. Deixa eu colocar um range aqui antes. Às vezes eu me confundo. E aqui eu vou dar um python. Inex.py. E a gente vai de até. 9 né. Porque começa de 0 até 9. Beleza? Então aqui é legal. Porque. Por exemplo. Deixa eu dar um control z. Para voltar aqui tudo que a gente fez. E eu poderia dar. Por exemplo. Um for. É i. In range. Texto. Qual o tamanho que tem. Esse meu array. Certo? Então eu vou fazer assim. E aí eu poderia dar um texto. Ok? Então ele vai dar um tamanho de. Provavelmente. Ele vai dar de 2. Então eu poderia fazer. I. Desse jeito aqui. E vamos ver o resultado. Só por curiosidade. Python. Index.py. Vou fazer o zprint né. Print. Python. Index.py. Então ele. Basicamente. Ele. É legal que ele mostra. O nosso array né. Diferente às vezes do PHP. Que a gente tem que dar um printr. Um vario underline dump. A gente aqui consegue ver. Tudo. Legal lá. De repetição. Condições. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Aqui só para a gente. Usar pacotes do Python. Eu posso trazer uma parte 2. Realmente vai depender de vocês. Se vocês compartilharem. Eu vejo que realmente está tendo. Bastante engajamento. Eu posso trazer a parte 2. Para a gente criar um programa em Python. Porque aqui no canal. Já tem aula onde a gente cria site. Mas aqui é legal. Se eu quiser. Por exemplo. Vamos supor. Que eu queira fazer as requests aqui né. Que eu tinha importado. Que eu falei que a gente ia fazer. Então. Vamos fazer uma request. Para aquele site. De placeholder de JSON né. Para testar API. Então vamos fazer isso aqui. Então aqui. Só para a gente não perder tempo. Eu já fiz. Então. É muito simples. Request.get. Aí esse site aqui. Olha que legal. Se eu for nesse site aqui. Array né. Aqui com o conteúdo. E ele é basicamente um site de placeholder. Para você. Enfim. Testar API. Simular. Ou até para aprender. Que é o que a gente está fazendo aqui. Então é um site bem interessante. E aí o que acontece aqui. Primeiro que a gente tem o status. Underline code. Quando a gente faz uma request dessa. Beleza. E aí depois a gente tem a data. Que está em response.json né. Então se eu der um python index.py. Olha o que vai acontecer. Primeiro. Opa. Aqui ó. Primeiro status de 200. Show o processou. Agora. Está me imprimindo. Do jeito que imprime no python. Se eu quiser por exemplo. Pegar no índice zero. E eu vou chamar o meu title. Desse jeito aqui. Que é como eu estou vendo a API. Então está aqui ó. No índice zero. Title. Se eu colocar assim. Daí vai dar esse sun tal. Esse texto estranho. Então. Só para vocês entenderem. Porque eles. Utilizam. Loreny Ibson né. Para preencher o texto ali. Então index.py. Está aí. E a gente consegue pegar. Olha que fácil né. Gente. Então essa aqui vai ser a parte 1 desse vídeo. Caso vocês gostem. Se você realmente entendeu. Como é que funciona o python. Como ele é fácil. E quando eu digo fácil. É realmente assim. Em poucas linhas. Hoje tem muita biblioteca de python. Para você fazer reconhecimento facial. Dá para fazer muita coisa. Mesmo em pouquíssimas linhas de código. Simplesmente porque a comunidade de python. Ela é muito grande. Tão grande quanto javascript. Só que o python. Ele consegue fazer mais coisas. Então se eu quiser fazer um reconhecimento de voz. Reconhecimento facial. Coisas assim. É que demoraria. Nossa. Até que outras linguagens. Nem daria para fazer. De uma forma suficiente. É que eu faço em pouquíssimas linhas. Por isso que o python. Hoje ele está ficando cada vez mais em alta. Pela facilidade. Porque ele é leve. E também pela comunidade. E está cheio de pacote. Para facilitar a nossa vida. Espero que você tenha gostado. Deixou o like. Se inscreve. Um forte abraço. E a gente se vê na próxima. Valeu.